...deputada federal, que eu não quero ele chamar da educação da Câmara, é o fim do aplicado. Esse aqui é o meu, é o meu, é o fim do aplicado, é o fim do aplicado, o momento que coletava as assinaturas do impeachment. Será coincidência do impeachment? Um dia depois, está aqui o presentinho do STF.